Vem com ele, vem com ele, vem com ele, vem com ele Segura a pia, eu quero palmas, eu quero palmas Ficou a botina, ficou a bandana do chapéu Mas vai ficar o aplauso do povo de inocência pra ele O grande, o grande, Orismaldo Alves Gomes Está em evidência da WR, confere pra nós, Juca Olha lá no pé direito dele do estrivo, a gente vai mostrar essa imagem de frente E essa eu quero mandar pro Eduardo Lopes, lá da capital bandeirante Lá de São Paulo, assistindo o nosso bom futeano Ele vem fazendo um bom trabalho, dá uma olhada naquele momento Olha como ele vai perder o pé do estrivo, o pé vai escapar do estrivo naquele momento E aí